Se você acha que fazer animação anime dá muito trabalho, é porque... hum, dá trabalho sim. Mas hoje eu analisei uma das maiores lutas animes, em questão de animação principalmente. E eu vou te revelar algumas das principais técnicas e conceitos que deixam essa cena tão linda. E cá entre nós tem um segredo relacionado à animação 3D que eu descobri, que vai decepcionar muitos fãs do Dragon Ball. Vem comigo que eu vou te mostrar o porquê. Salve galerinha, se você não me conhece eu sou o Razorado e esse canal é focado em destravar a sua animação. Isso mesmo, principalmente animação pelo celular, né, mobile. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que esse vídeo react não é um react comum, é um react análise. Então a gente vai analisar a fundo essa animação aqui do Gogeta versus o Broly. E no final do vídeo eu deixei um bônus pra você que quer realmente evoluir na animação. Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque depois do react a gente vai abrir o aplicativo de animação no meu celular. Sério cara, a gente vai estudar animação frame por frame, ele tá imperdível. E se você já se identificou, valoriza a animação, gostou do quadro, já se inscreve aí pra não tá perdendo os próximos vídeos. Já são milhares de inscritos no canal, então vem fazer parte. E agora sem enrolação, bora pro react. Galera, antes de eu falar sobre a parte de animação, cara, eu queria comentar com vocês que deve ser muito épico pros fãs de Dragon Ball, porque eu não sou muito fã realmente, mas pros verdadeiros fãs, tipo esse grito do Broly gritando Gogeta, indo atrás dele, entendeu? Demonstrando a sua fúria e soltando os poderes aí. Galera, se você não percebeu, volta o vídeo aí pra você ver. Mas esse primeiro poder que o Broly soltou aí, cara, eu não sei como que eles fizeram esse processo de animação, não é muito fácil realmente. Porque você teria que trabalhar os lasers primeiro, fazer toda a animação assim do poder saindo, pra depois em uma outra camada fazer o personagem, né? No caso ali, o Gogeta, desviando como se fosse Matrix, sem esbarrar em nenhum dos lasers, entendeu? Realmente preciso de técnica pra fazer isso. Hehe, como eu adoro isso, cara. Toma na cara aí, vocês são fãs de Toon Vlog, essas animações paradas aí, ó. Isso aqui é animação de verdade, meus amigos. Dá só uma olhada no cenário em completo movimento. O personagem desviando dos lasers, ação acontecendo, efeito de fumaça, efeito de explosão. Inclusive, eu tenho que trazer tutorial de explosão aqui pro canal, né? O pessoal tá pedindo muito, eu vou ensinar vocês como fazer essa explosão aqui, tá? Mas isso aqui é a animação sacugas, que é a animação de verdade, meu... Pessoal, isso aqui, pra quem não sabe, é um frame impact, tá bom? Basicamente, é uma mistura de poder baseado em energia, em luz. Ou seja, quando a luz tá muito clara, muito branca, geralmente, a gente faz um contraste, né? Ou seja, qual que é o oposto do branco? O contraste do branco é o preto. Então, geralmente, no meio da luta, fica assim, uns traços brancos, traços pretos. E se você voltar o vídeo, você vai ver quando eles estão ali na porrada, também saem muitos traços brancos. O pessoal pergunta, o que que é isso? É poder? Não é só poder, é frame impact pra transmitir mais ação ainda, cara, pra cena, tá bom? Meu Deus do céu, cara. Repara nessa cena aqui, cara. Que gênio que fez essa cena. Ele tá usando o princípio de stage, que é a encenação, onde você encaixa as coisas na tela com a forma de transmitir uma emoção. E aqui ele tá transmitindo, né, o poder, né, o tamanho do Broly, como ele é grande comparado ali ao Gogeta, cara. Ficou muito top essa cena aqui. Tá, cara, eu acho que é por causa de cenas como esta aqui, que vem o meu apreço por animes, entendeu? Porque os animes, a maioria deles já vem do mangá, que já é um desenho bem feito, desenhado ali com perspectiva pra transmitir a ação por cenas, por quadros. Aí você pega uma cena como essa aqui, ó. O chão tá partindo ali, cara, com o Broly que bateu. Em cima, em perspectiva, já tá o nosso Gogeta fazendo um poder pra lançar ali, cara. A cena tá muito bem estruturada. De novo, o princípio de stage, né, o princípio de encenação muito bem usado. Senhor do céu, o Broly foi ptk daqui agora, mano. Coitado do Broly, meu Deus, quanto poder. Cara, aqui a gente chegou num ponto que eu queria comentar com vocês a respeito do Dragon Ball, né. Mesmo eu não sendo muito fã, não assistindo muito, eu sei que no Dragon Ball Z não era muito usado. Nem sei se tem a tecnologia 3D lá. Mas se você percebeu nessa cena aqui, o cenário tá completamente em 3D, viu, galera? Não é animação 2D não, tá? O cenário 3D em lava, um vulcão ali, eles voando. É impressionante como eles usam movimento na cena, né, que traz mais imersão e mais velocidade e poder pra essa luta, cara. Tá tudo em movimento, isso aqui é lindo, cara. Ah, só pra complementar aqui, o Dragon Ball Z, os outros Dragon Ball antigos, ele tem cenas 3D, tá bom? Porém, é feito com o processo da animação tradicional, frame a frame. Eles tinham que desenhar várias frames pra transmitir a impressão do 3D. Em dia é diferente, porque tem cenas 3D, porém a gente usa o processo de animação com software de 3D mesmo, entendeu? Ou seja, fica até mais fácil pra produzir. Cheguei numa parte aqui que eu gostaria que os fãs de Dragon Ball explicassem pra mim aí nos comentários, tá bom? Se você perceber, teve uma quebrança ali, quebrou o vidro, entendeu? Aí, eu sei que esses dois personagens, eles têm um poder estratosférico mesmo, tipo o Broly e o Gogeta, tem o poder facilmente de destruir o universo. Será que nessa cena aqui, eles não quiseram transmitir que eles quebraram meio que o espaço-tempo? Porque trincou toda a tela, se você ver a luta a partir de agora, o cenário fica completamente, a Tizuma Fera fica completamente diferente, cara. Então, me explica aí o que você acha que aconteceu aqui, mano. Caraca, mano, não sei se é só eu que tive essa impressão, não sei se você teve também, mas parece que os personagens agora estão meio 3D. Parece que eles são uns bonecos 3D, que foi meio que contornado e animado, colocado efeito por cima, cara. Não tá mais igual como se fosse desenhado completamente a animação 2D, igual Dragon Ball antigo. Ou seja, não é só no cenário agora que eles estão usando 3D, eles estão usando nos personagens também, os bonecos 3D. Eu falo isso até porque os gráficos estão lembrando muito os jogos da nova geração, né? PS5, Dragon Ball FighterZ, e cara, se você chegou até aqui é porque você tá gostando dessa análise comigo aqui da animação do Dragon Ball. Então, pra contribuir e me motivar aqui no meu trabalho, clica aí no gostei, cara. É rapidinho, um segundo, você clica nesse joinha abaixo do vídeo aí, que já contribui pra esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Caramba, meu Deus do céu, cara. É por isso que eu gosto de anime, olha que cena incrível, mano. Deu pra ver que o Gogeta teve que se transformar no nível Blue ali, pra poder se equiparar ao poder do Broly. Cara, uma coisa que eu não comentei até agora no vídeo é as cores, cara. Olha a coloração dessa cena, mano. Pelo amor de Deus, que noção de brilho, de cores, de efeitos, fumaça, mano. É tanta coisa que tem aqui nessa luta que não dá nem pra falar de tudo. Aí, ó, novamente parece que eles quebraram a barreira do espaço-tempo, aí é o vidro quebrando na tela, e eles voltaram agora pra atmosfera normal da Terra. Alguma coisa assim que tá acontecendo, cara. Coisa linda essa cena, né, galera? Olha esses tratos, a coloração, tá muito bem feito, tá? Só que a gente acabou de revelar aqui pros fãs do Dragon Ball, né? Não é todos, mas tem uma pequena minoria que defende, bate no peito que Dragon Ball é animação tradicional, frame a frame, ela ainda é raiz. Mas sim, galera, eles usaram do efeito 3D, tanto no cenário, quanto também nos personagens, pra fazer uma movimentação ali mais controlada, tá? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, agora a gente vai ir pro aplicativo de animação, no celular mesmo, onde a gente vai estudar mais a fundo alguma parte dessa cena aqui, tá? Quero que você venha comigo. E se você quer a parte 2, né, quer ver a continuação da análise dessa luta aqui, cara, você tem que fazer duas coisas. Comentar aí que você quer a parte 2, abaixo do vídeo, e também clicar na setinha do lado, pra quem não sabe, e compartilhar pros amigos da animação. Ajuda seus amigos aí, tá bom? Manda pra eles, pra eles aprenderem também, e chegar a mais gente esse conteúdo. Agora, bora pra tela do meu celular. Prontinho, pessoal, eu tô aqui no aplicativo FIPA Clip, né, pra quem não conhece, o link tá na descrição, é grátis, pra você baixar, pega em qualquer sistema Android e iOS. E vamos lá, galera, eu já importei aqui, ó, o projeto que a gente tava assistindo, né, vou até dar um play aqui pra você ver, ó. Ó, a animação que eu importei aí foi aquela parte dos lasers lá, dos poderes que ele atira, e o Gogeta vai desviando, tá? Claro que eu importei a 12 FPS, então a animação não vai ficar tão fluida igual a do Dragon Ball, que eu acredito que seja 24 FPS, alguma coisa do tipo. Primeira coisa que a gente pode analisar aqui é esse feixe de luz aqui, que sai quando eles começam a andar em alta velocidade, ó. Você percebe aqui, ó, vou traçar em cima, que são cruzes de luz, né, comumente utilizada em animação de luta e tal, só que acontece o seguinte, ó, o segundo frame é a mesma luz, não mudou nada, só mudou o brilho. Aqui acontece o seguinte, ó, a luz vira círculo, galera, e isso também é comum de se fazer, é um círculo maior e um círculo menor. Isso aqui são ondas, eu diria que de fótons, não sou químico nem físico, mas acho que de fótons, cara, de energia saindo pelo universo, como se fosse ondas na água. Se você joga uma pedra na água, a água fica assim, ó, faz esse tipo de onda, pode perceber. E elas vão através do espaço, ó, o segundo frame, como já mudou aqui, ó, o tamanho das bolas, ó. Ficou meio estranho isso, mas vamos lá, o tamanho dos círculos, ó. Comenta aí embaixo o que você achou disso, mas vamos lá, cara, eu não disse isso. O círculo maior ficou muito maior e o círculo menor ficou dentro do círculo maior, né, como ondas mesmo. Agora aqui, ó, se você perceber, ele começa a dispersar, ou seja, os riscos começam a ficar divididos, do círculo menor também, mesma coisa. E acontece uma coisa, a onda nas extremidades começa a ficar mais lenta, ou seja, aqui ela se desce frame pra esse e se distanciou muito. E depois começou a ficar mais próximos, entendeu? Porque daí a energia ficou mais lenta, galera. Se você dá um super zoom aqui, você já percebe que tem um bichinho aqui vindo, ó. Aqui, ó, a partir do frame 13, ele começa a aparecer. Aí o nosso personagem Gogeta, com o Broly atrás, né, ele aparece, ó, com a velocidade supersônica. Na verdade, ele já tava aqui, ó, ele era um pontinho voando aqui. Só que aqui, ó, do frame 13 pro 14, ele já fica bem grande, ó, já aparece a cabeça dele aqui. Do 14 pro 15, então, meu Deus, cara, já aparece ele aqui, ó, completo, anima... Eu tô fazendo um esboço dele aqui por cima, palitinho aqui, só pra gente ter uma noção aqui, ó, de onde que ele veio, tá? No outro frame, né, comum isso acontecer nas animações, a mão do personagem, que é o Moçank, ele atravessou já a visão da câmera, a mão dele toda borrada aqui, né? Depois o Broly, mesma coisa. Você pode falar pra mim que desse frame pra esse tá muito brusco, entendeu? A animação aqui tinha que ter mais quadros pra ficar mais fluido. Tá muito pequeno, daí já aparece o personagem aqui na frente, não sei se você tá entendendo isso. Mas aqui vai uma dica pra vocês, galera, uma coisa que o pessoal não entende. Se você adicionar mais frames aqui no meio, eu vou criar um quadro entre esses dois. Eu vou desativar por enquanto a camada de baixo, só pra eu poder ver o frame antes e depois. O primeiro frame tá aqui e o segundo tá aqui, ó. Você pode colocar então um quadro chave aqui, um quadro chave não, um quadro intermediário aqui no meio, que seria aqui, ó. Ele aqui, com os braços, tá? Eu vou mexer aqui pra você ver, ó. Percebe que agora já adicionou mais fluidez na animação? Ah, eu quero adicionar mais quadros intermediários. Tranquilo, cara. Quanto mais quadros intermediários você colocar, mais o seu personagem vai parecer de fato fluido. Vou ter agora aqui a mão dele, né? Vou adicionar mais um quadro intermediário aqui, ó. A cabeça dele aqui e as mãos. Saca essa movimentação, ó. Tá assim agora, não tá mais legal? Você pode estar resolvendo o problema de fluidez do seu personagem, né? Só que você pode estar colocando outro problema aqui, que é o seguinte, galera. O seu personagem não vai voar mais tão rápido quanto ele tava voando. Sim, o seu personagem ficou mais lento. Isso acontece porque a animação tá 12 FPS. Quanto mais quadros você adicionar, mais você vai diminuir a velocidade dele. Porém, se você quiser aumentar a velocidade dele e ainda deixar fluido, que são duas coisas opostas, né? Tipo, pra você deixar uma coisa fluida, é o oposto de deixar rápido. Mas se você quer aumentar a velocidade e deixar fluido, você teria que vir nos FPS e aumentar também. Por exemplo, pra 16 ou pra 24 FPS mesmo. Aí o seu personagem já ia voar com mais, ó. Mais velocidade, ó. Olha aqui, ó. Percebe aqui, ó? Só que o problema é que eu estaria estragando o resto da animação, porque a animação inteira tá sincronizada a 12 FPS. Então não dá pra você mudar o FPS só por causa de uma cena que tá bugada, fluida, entendeu? Nesse caso aqui, como eu importei a animação a 12 FPS, não tem muito o que fazer, tá bom? Vou estar apagando aqui então os quadros que eu desenhei a mais. E vou estar voltando aqui a 12 FPS também. Então é isso, galera. Não tem o que fazer, ó. Pra manter essa velocidade a 12 FPS, tem que deixar os quadros assim, ó. Um lá longe e o outro aqui já, tá? Agora eu vou estar explicando aquilo que eu falei no começo do vídeo dos feixes de luz, galera. Vocês não podem perder isso aqui, ó. Uma noção de animação aqui que pode encurtar muito o seu tempo, você fazer do jeito certo as suas animações, tá? Só vou estar deixando um aviso aqui de um grupo no Telegram que eu criei, que é grátis, cara. Você pode estar participando. Ah, se você quer melhorar mais rápido e ter acesso a mais conceitos que eu ensino, mais princípios da animação e dicas insanas que podem te ajudar muito, saiba que eu criei um grupo no Telegram. Lá a gente posta tutoriais exclusivos, dicas e até alguns bônus. Então se você sentiu interesse, clique no link aqui abaixo do vídeo, que é grátis, tá bom? Tô te esperando por lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos analisar isso aqui, ó. O feixe de luz, ó. O Broly tá vindo, ó. O Broly tá aqui, com a boca aberta e tal. Começa a tirar os lasers. Eu fiz uns traços com seta aqui já por cima dos lasers. Já vou mostrar o porquê, ó. E aí os lasers começam a vir e tal. Aí o Gogeta fica desviando, né? Todo estiloso ali. Eu vou desativar agora a animação do Dragon Ball e vou dar um play pra você dar uma olhada só nessas setas aqui que eu fiz. Então, ó. Parece que tá tudo bugado essas setas, né, galera? Mas ela tem sim um tipo de fluidez nela. Então, pra você que quer fazer esse poder, primeiro você tem que fazer o Broly, né, atirando ele e logo some da cena. Porque você entende o ângulo da cena aqui, ó. Começa focando no Broly, depois foca nos lasers e, por último, foca no Gogeta desviando. São três focos diferentes na cena, tá? O princípio de stage, né? Encenação, galera. Acontece que essas setas aqui, você não pode fazer traços do jeito que você quiser, ó. Você não pode perder o fio da meada. Perceba, né, que o animador fez questão de fazer cada laser de uma cor, de uma tonalidade, pra visualmente você enxergar os lasers melhor, ó. Ó, esse laser mais claro que tá aqui no meio, ele tá passando aqui, ó, e a gente não perde ele de vista, ó. Agora aqui, ó, tem a ponta de uma seta e tá vendo que a outra tá começando aqui agora? No próximo quadro, a seta que estava aqui, ela foi pra cá, ó. É essa aqui agora, ó. E aparece uma outra mais clara aqui, ó. Aquele feixe claro do meio. Você percebe que o animador, ele não perde os elementos da cena? Ele não perde nenhum feixe de laser? Então, a primeira coisa que você tem que fazer nessa cena é não perder nenhum traço, tá? Todos os traços seus tem que ter começo, meio e fim. E daí, depois que você fez todos os lasers, eu não fiz todos, senão ia demorar muito. Em outra camada separada, você ia começar a fazer o seu personagem em gojeto aqui, ó. Desviando por entre esses lasers. Ele sempre com a posição arcada, né, como se estivesse realmente desviando, voando aqui no meio. Tô fazendo um esboço bem rápido aqui, ó. Só pra você ver, ó, que nenhum laser tá pegando no nosso personagem gojeta. E eu vou te contar uma coisa bem legal que os animadores profissionais usam. Você deve usar, tá bom? E já que a gente tá falando de cena, de princípios de animação, cara. Se você quer dominar todos os princípios. Quer aprender a fazer animação de verdade, igual eu tô mostrando aqui, cara. Tem um curso que eu fiz e eu recomendo você fazer. Se você não conhece, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e depois vai no link na descrição, beleza? Se você tá buscando ser profissional na animação, quer evoluir e dar o próximo passo, eu te convido a conhecer o curso AnimaFácil. Você não precisa comprar, tá bom? Eu deixei um link aqui abaixo do vídeo, onde você entra na página e assiste lá o conteúdo. Muitos inscritos já entraram lá pra ver, principalmente aqueles que querem se aprofundar na animação. Então não custa nada, de graça dá uma olhadinha lá, tá bom? O link tá abaixo do vídeo aí. Tá bom, pessoal? Se você sentiu interesse, talvez seja a hora de entrar num curso, né? Que você vai aprender muito mais que tutoriais no YouTube. O que eu falei que pode deixar sua animação em outro nível? É o seguinte, galera. O animador não fez o Gogeta vir perto da câmera de uma forma inconsciente. Ele não fez isso sem saber, galera. Ele fez isso intencionalmente. De novo, é o princípio de staging. Muito bem usado. Eu tô muito focado nesse princípio dessa semana, cara. É o princípio de ensinação. Você pode não ter percebido isso, mas depois que eu falar isso, você vai reparar isso em todos os animes. O Gogeta, ele tá confiante desviando, né? De todos os lasers. Mostrando que o poder do Broly não se equipara o dele ainda. E acontece o seguinte, galera. O animador tem que transmitir isso. Assim como um poeta tem que transmitir emoção através das suas frases, o animador tem que transmitir isso através das suas cenas. Cara, filosofei agora, hein? Comenta aí embaixo o que eu falei aqui, entre aspas ainda. Por isso que ele colocou o rosto do Gogeta bem aqui perto, nessa parte que ele desvia. Ele falou, cara, vou pegar esse Gogeta que tá desviando aqui dos lasers e vou trazer a câmera bem perto do rosto dele pra demonstrar a confiança que o Gogeta tá. Olha o sorriso dele aqui, entendeu? Olha os olhos dele aqui, ó, bem firmes. E muitas vezes vocês fazem animação, vocês esquecem que vocês têm que transmitir emoção pelas suas animações. Não é só fazer dois palitinhos lutando lá, tudo esquisito, e achar que as pessoas vão entender. Por isso que às vezes seu canal não viraliza, suas animações não são boas, tá bom? O princípio de stage é muito importante, cara. Quando eu for fazer o meu anime, eu vou focar muito nesse princípio, tá? Pra fazer, desenhar as cenas de forma a passar mais emoção, cara. A transmitir o que eu quero mostrar. Aí depois ele volta aqui, o Gogeta virando sua pirueta. Bem tranquilo, como se estivesse nadando aqui, ó, entre os lasers. Aqui, ó, aqui pegou um quadro-chave, ó. Olha o olhar de confiança dele, tá? Essas coisas também, galera, que eu tô falando pra vocês, de novo, tem dentro do curso Anima Fácil. O professor lá, o Felipe Santos, é meu colega. Ele ensina muito bem. Tudo que eu ensino pra vocês, a maioria das coisas eu tirei de lá, tá bom? Então, mesmo que você não tenha condições, cara, vale a pena você investir seu dinheiro, juntar o dinheiro um tempo. Porque, cara, é menos que uma pizza o valor mensal dele, tá? Esse tutorial foi uma aula, cara, realmente. Se você quiser que eu faça uma animação completa do Broly, né, do Gogeta, do Dragon Ball, passo a passo, tudo certinho, comenta aí embaixo também, tá bom? Se você gostou do vídeo, certifique que você é inscrito no canal, deixa o seu like. Os links pro grupo no Telegram, que é grátis. E pro curso Anima Fácil, pra você que quer ir pro próximo nível, tá? Abaixo do vídeo, é só você clicar. E aqui na tela eu vou estar deixando dois vídeos tops, tá bom? Um vídeo react e outros vídeos de tutorial de animação passo a passo, pra você que quer botar a mão na massa. Clica aí que vai valer a pena, beleza? Falou!